Acho que é normal o time deles não vir para cima no segundo tempo, a gente tentou vir todo mundo atrás da linha da bola, então por isso que a gente tomou um pouquinho mais de sufoco, mas a gente também poderia ter aproveitado o contra-ataque. No primeiro tempo a gente veio com o propósito de jogo, já para poder fazer um ou dois gols mesmo, e talvez nós desgastamos muito no primeiro tempo. Conseguimos um resultado até positivo, um gol de vantagem, sabemos que o jogo vai ser difícil lá também, mas vamos trabalhar, trabalhar a semana aí para que a gente consiga fazer um bom jogo lá e poder avançar aí. O Vila, praticamente, se entregou muito na parte defensiva, concluiu as oportunidades que tiveram, tem que ver o gol se foi anulado ou não justamente, mas no futebol a justiça é a bola na rede, dois a um está de bom tamanho. Tem mais de 90 minutos, fizemos o dever de casa, ganhamos, queríamos fazer mais gol, mas não aconteceu, a vitória veio descansar e preparar para a segunda. No primeiro tempo a gente foi um time muito corajoso, muito pegando lá em cima, no segundo tempo a gente foi muito abaixo, no segundo tempo a realidade da gente não conseguiu jogar, a equipe deles botou a nossa equipe lá atrás, por isso que fizeram o gol. Olha, no site da federação está lá a definir o local do jogo, mas está marcado para a segunda noite, 8 horas. E o Evandro Gomes conversou, agora há pouco por telefone, né Evandro? Foi, com o Cocá. Com o Cocá, diretor da Aparecidense, ele garantiu que o jogo vai ser em Aparecida de Goiânia. Ontem o prefeito lá, o Mendanha, Gustavo Mendanha, já havia confirmado que o jogo será lá, já fizeram camarote, já ampliaram as cabines, né, tudo. Então o jogo vai ser lá. Surge um boato hoje que poderia haver uma troca com o Goiás jogando na segunda noite, porque o Goiás joga amanhã, e o Vila Nova jogando no domingo à tarde. O Zé Teodoro é que levantou a tese, a ideia de que a Aparecidense deveria jogar no sábado à tarde, e acha que o Vila cansa, e que teria mais chances jogando à tarde. Mas o Cocá falou, não muda, depende amanhã à tarde, o Corpo de Bombeiros dá o laudo, de bombeiros lá dá o laudo. É até amanhã, né? E a Federação dá o veredicto. Jogo marcado, Aparecido, 8 horas e segunda. Então é isso aí. Mas o Zé Teodoro, que me desculpe, o Vila cansa ontem também. O próprio treinador do Vila acabou de dizer que substituiu todo mundo, porque estava todo mundo. Não, mas é isso que ele quis falar. Agora tem um detalhe. Ele quer o jogo, 4 horas da tarde, porque acho que o time dele é mais inteiro. O Zé Roberto, ele já viu um outro lado da moeda aqui. Se mudasse, e acho que não vai mudar, pelo jeito, era o Goiás mexendo os pauzinhos para jogar na segunda. E se estiver fazendo isso, faz bem, porque joga na quarta e tem um dia a mais para descansar. É, se fosse uma inversão simples, né, passando o clássico para a segunda à noite, e o jogo do Vila em Aparecida para o domingo à tarde, para ser o jogo da TV, eu não teria dúvida que teria aí total participação do Goiás, a mãozinha do Goiás. Como diria Adson Batista, seria uma informação plantada pelo Goiás. Então, se mudasse, o Goiás estaria certo, ganharia aí 30 horas, praticamente, a mais de recuperação. É isso aí.